Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Josi aqui do canal Josi Artes em Crochê e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pessoal, eu quero aqui tá começando junto com vocês um vlog de produção de encomendas, tá? Isso mesmo, vou tá confeccionando aqui algumas encomendas e já separei aqui ó todos os materiais que eu vou tá utilizando, tá? Eu vou tá utilizando aqui essas cores que vai ser o rosa bebê, o rosa médio e o rosa pink. Pra fazer as florzinhas eu vou utilizar um rosa mesclado e também vou utilizar o verde mesclado, tá? Também vou utilizar o amarelo mesclado. Eu vou tá utilizando uma sobrinha, tá? Do amarelo. Também vai ser muito pouco que eu vou utilizar e quero tá confeccionando aqui junto com vocês, tá? Essa encomenda vai ser uma encomenda de seis peças, tá bom? Eu vou ter que fazer uma passadeira e um jogo de banheiro. Eu vou confeccionar aqui as minhas peças e quero trazer aqui pra vocês, tá bom? Eu não vou ficar trazendo a medida que eu vou confeccionar cada peças, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e também eu quero focar pra mim produzir bastante, tá? Essas peças, pra mim produzir mais rápido e eu vou trazer aqui pra vocês já todas as peças prontas, tá? Pra passar pra vocês todos os detalhes. Essa encomenda vai ser pra enviar pelo correio, tá? E eu vou confeccionar e logo logo eu vou trazer aqui pra vocês, tá? Conversando melhor aqui com vocês. Então, pessoal, se você gosta desse tipo de vídeo que é vlog de produção, eu já te convido a deixar o like aqui nesse vídeo, deixa o seu gostei, comenta aqui embaixo, tá? Deixa um comentário aí, aqui, eu vou tá respondendo vocês. Você que não é inscrito, eu já te convido a se inscrever, fica aqui com a gente. Temos vídeo todas as semanas, todos os dias, voles de produção, encomendas, videoaula, muita coisa legal, tá bom? Então, pessoal, eu vou tá produzindo aqui, vamos produzir junto comigo, separa aí o seu material e vamos lá trabalhar, tá bom? Eu vou produzir aqui, vai ser vários dias de produção, mas assim que eu terminar, eu volto aqui pra dar todos os detalhes pra vocês. Então, vamos lá! Pessoal, voltei aqui, tá? Pra mostrar aqui essa encomenda maravilhosa, linda, que eu já terminei aqui de confeccionar e quero passar aqui pra vocês os detalhes, mostrar pra vocês aqui as peças, tá bom? Foram seis peças, se eu não me engano, eu vou tá mostrando aqui pra vocês, é o nosso joguinho encanto, tá? A cliente me pediu o jogo de banheiro e pediu também uma passadeira, tá bom? Então, eu vou tá mostrando aqui pra vocês, tá? Mas antes de eu mostrar aqui as peças, é, vocês já devem tá notando aí a diferença das cores, tá? Ó, aqui na minha cidade, pessoal, eu tô tendo um probleminha, tá? Desse, a questão das cores, não sei se acontecem isso com vocês, deixa aí nos comentários se caso acontecem com vocês também. A cliente me pediu só o jogo de banheiro, eu comprei o material, confeccionei o jogo e logo após ela pediu a passadeira. Quando eu fui comprar o barbante na mesma cor, o mesmo lote, a mesma numeração, só que dá diferença, ó, da tonalidade do pink. Ó, são cores, as mesmas cores, o mesmo lote, só que, e a mesma marca também, só que veio aqui com a tonalidade diferente, tá? Ó, um veio mais claro, outro veio mais escuro, e como eu já tinha confeccionado o jogo de banheiro e não, o que sobrou não dava pra fazer a passadeira, eu tive que fazer nesse tom, tá? E a cliente aceitou e eu confeccionei. Então, vamos lá. Aqui é uma passadeira, ó, de 1,30m. Aqui a gente vai ter o nosso jogo de banheiro encanto, tá? Essa encomenda foi pelo Instagram. Olha só, esse jogo, ele é maravilhoso, muito lindo. Ela pediu também aqui, ó, a capa da caixa clopada. Lembrando, pessoal, se você é novo aqui no canal, já temos vídeo aula de todas as peças, tá? Aqui no canal pra vocês. Aqui a capa da caixa clopada. Temos aqui também, ó, esse aqui é a tampa do vaso, muito linda. Olha só. Já saiu o vídeo pra vocês, tá? Da resenha, mostrando todas as peças, o peso, medidas. Já temos o vídeo aqui no canal. Eu vou tá deixando na descrição do vídeo, pessoal, tanto o vídeo das videoaulas e também da resenha, tá? Onde eu falo pesos e medidas. Olha só que coisa linda. Esse modelinho, pessoal, tanto fica muito charmoso com a flor, também sem aplicação, ele fica muito lindo. Fica até mais econômico, tá? E é muito, muito lindo. É um sucesso de vendas esse modelinho. Muitas pessoas estão confeccionando, fazendo, me marcando nas redes sociais. Então, tá bem legal. Esse aqui, ó, é o encaixe do vaso. Ficou um tamanho ótimo. Olha só que lindo. E as encomendas, pessoal, que eu tô tendo, são todas nessas cores, tá? Então, não estranhe se caso vocês virem muitos vídeos de vlog, de produção, nessas cores, tá? Eu estou trazendo pra vocês a real mesmo, as minhas produções, as minhas encomendas. Eu gravo tudo pra vocês. Algumas coisas que são muito repetitivas, eu não trago, tá? Mas esse jogo aqui, ó, é o que eu tô mais vendendo. Então, é o que eu tô mais trazendo pra vocês, tá bom? Coloquei aqui, ó, a minha etiqueta. Essa coisa mais linda aqui, ó. Couro sintético. Muito, muito bem feita, tá? Eu vou deixar também na descrição do vídeo o contato da nossa amiga Drica Etiquetas. Um amor de pessoa, trabalha super bem, tá? Então, eu vou deixar na descrição do vídeo pra vocês o contato. Pessoal, como a minha mesinha aqui, ela é pequena, não tem como eu abrir todas as peças pra vocês verem, tá? Eu vou deixar passando um vídeo de todas as peças juntas pra vocês verem todos os detalhes, tá bom? Então, essa encomenda eu peguei lá no Instagram. A cliente me pediu essas peças. Vai ter mais outras peças, tá? Que ela me pediu. Ela já fez orçamento de bastante peças só nessas cores. E eu vou tá trazendo pra vocês aqui todos os detalhes das produções, tá bom? Então, ó, lembrando mais uma vez que temos vídeo aula de todas as peças, das peças aqui, ó, para aplicação, tá? A gente tem a vídeo aula aqui no canal. Então, pessoal, eu vou colocar aqui todas as peças no chão pra vocês verem, tá? Vocês já conhecem o nosso joguinho de banheiro, mas eu vou deixar aqui pra vocês se inspirar. A passadeira ficou a coisa mais linda. Um tamanho excelente pra usar em quarto. Inclusive, essa cliente, ela comprou a passadeira, pessoal, pra usar no quarto, tá? Vai ficar a coisa mais linda. Muito lindo, né, pessoal? Então, eu vou colocar aqui pra vocês, tá? É, abertinho, todas as peças pra vocês verem. Deixa aí no comentário. Se caso você já fez alguma peça dessas aqui, deixa aí no comentário. Fala, Jos, eu fiz o tapete, eu fiz o jogo de banheiro, eu já fiz a passadeira. Deixa pra mim aí nos comentários, tá bom, pessoal? Vou ter o maior prazer de tá respondendo vocês. Então, vamos lá, eu vou mostrar aqui pra vocês. E depois, pessoal, também vai sair um vídeo bem legal, tá? É, eu mostrando como que eu embalo as peças pra enviar pelo correio. Dando dica pra vocês bem legal. Então, fica bem atentos que vai sair logo mais um vídeo sobre... Essas coisas de enviar pelo correio, como que eu embalo as minhas peças, tá bom? Como que eu envio. Então, vai ser um vídeo bem legal. Fica aí atento que logo mais sairá esse vídeo. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou colocar aqui as peças pra vocês verem, tá? Já quero aqui agradecer a você que assistiu o vídeo até o final. Muito obrigado. Obrigado por sua companhia. Quero agradecer a todos os inscritos aqui do canal. Que Deus abençoe a todos vocês com ricas bênçãos, tá? Muita saúde pra vocês. Então, vamos lá. Eu vou colocar as peças pra vocês verem tudo direitinho. Então, tchau, pessoal. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. I'm going, going, going crazy 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 I'm going, going crazy I'm going, going crazy I'm going, going crazy I'm going, going crazy